Eu sei que é a Peach que tá morta ali, mas eu acho que quem saiu a alma do corpo agora fui eu Aparentemente as coisas voltaram ao normal O corpo da Peach sumiu O corpo da Peach sumiu Simplesmente sumiu Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse segundo cano aqui, pessoal Esse segundo cano foi o único que eu não entrei ainda Vocês viram isso? Eu entrei e tava tudo preto, velho Tava tudo escuro É o quê? Não! Se mata não, velho Tudo coisado de novo Ih, caramba Eu nem vou ler, eu nem vou ler mais, pessoal Quem tiver paciência e quiser printar E depois traduzir e me mandar nos comentários do vídeo, por favor Sintam-se à vontade, pessoal Mas eu não vou fazer isso agora Primeiro que eu não tenho um tradutor aqui de código binário Segundo que se eu fizer isso, rapaz, eu não conseguir terminar esse vídeo pra vocês E nem dormir à noite Ó, não tem nada de diferente, pessoal Oh! É o corpo da Peach ali, pessoal Que isso, velho? Que isso? Mano Alô? Amor? Nossa, eu tô indo aí Meus amigos Eu não sei o que que tá acontecendo Mas a Erika acabou de me ligar no WhatsApp aqui Ela tá no quarto E ela começou a passar muito mal Eu não sei se tem a ver com o jogo que eu tô jogando Eu juro pra vocês que isso não é fake Não estão inventando isso Ela foi tomar banho O chuveiro queimou E ela começou a passar muito mal Foi isso que aconteceu Inclusive eu tenho a mensagem dela aqui Vocês que tiverem com dúvida Editor, você consegue mostrar aí a mensagem? Essa aqui, pessoal, ó Eu ia tomar banho Mas o chuveiro queimou E eu tô passando muito mal Isso agora às 8h28 Agora são 8h52 Vamos terminar esse vídeo Por favor Eu só quero terminar esse jogo Sério Eu não sei o que tá acontecendo Corrompeu a gravação Queimou o chuveiro A Erika tá passando mal no quarto Quer dizer, ela tava passando mal Fiquei com ela um tempo lá Uns 20 minutinhos Ela já tá melhor Vamos entrar no cano de novo E ver o que que acontece, pessoal Tá A música pelo menos voltou Eu fiquei curioso pra saber O que que acontece com o corpo da Peach Porque nesse meio tempo O corpo dela simplesmente desapareceu Daquele lugar que ela tava Eu acho que a gente tem que ir lá A gente tem que averiguar o que tá acontecendo Vamos fazer de novo o caminho que a gente fez, pessoal Exatamente no mesmo lugar E eu acho que ela vai estar ali de novo Exatamente Se liga, pessoal Parece que ela tá falando uns números 669 Eu vou pular nela, pessoal E vamos ver o que que acontece Seja o que Deus quiser Tá, não acontece nada, aparentemente E agora? Que parada sinistra, velho Que viagem é essa, cara Que viagem é essa Eu só quero voltar de novo ali Pro, 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 pro Pra parte central E ver o que a gente consegue fazer Vamos voltar, pessoal Vamos voltar Tá, eu entrei em todos os canos Primeiramente a gente matou a Peach Depois aconteceu aquelas paradas Vamos falar com o fantasma da Peach Aqui não tem nada Menos mal, né E eu não sei se os canos Eles diferem uns dos outros Dependendo do cano que eu entrar aqui Ah, fiquei preso Na verdade eu não fiquei preso Tem uma chance de eu conseguir sair aqui ainda Que é pulando nele Eu posso pegar um impulso no gumo E pular ali, ó Eu acho que é isso, pessoal Vamos ver, vamos ver Quai, seu app de vídeos curtos